A segunda forma de missão é a missão adextra, ou seja, para fora. Para fora de onde? Para aqueles que não conhecem a Cristo. E para nós, brasileiros, isso é talvez um pouco difícil de entender. Como assim uma pessoa não sabe quem é Jesus? Não sabe quem é Cristo? Eu diria como exemplo, se eu chegasse para os senhores aqui e perguntasse quem é Confúcio? Talvez muita gente nunca nem ouviu falar desse cara, mas Confúcio é um fundador de uma religião, lá da China. É o confucionismo, mas nós não sabemos quem é Confúcio. Eu mesmo sei quem é Confúcio, só sei o nono, e que ele viveu muitos séculos atrás. Mas não sei nada dele. Nunca vi nenhuma foto, não tem foto, mas nunca vi uma imagem, não sei nada de Confúcio. Então, o contrário, se a gente chegasse nesses países confucionistas, que não são cristãos, e a gente falasse de Cristo, eles iam perguntar, e quem é? Como é? Não sei. Eles também não sabem. Então, o mundo, o planeta Terra, se eu não me engano, posso estar enganado, tem 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões, é um número bem grande, né? Não dá nem para imaginar esse número. E desses 8 bilhões de pessoas, cristãos, posso estar errado, assim, mas não errou por muito, e tem cerca de, no máximo, 2 bilhões. Entendeu? Então, 8 bilhões de habitantes na Terra. E 2 bilhões são cristãos. Então, 8 crianças. 8 menos 2 dá quanto? 6, muito bem. Muito bem. Nota 10 em matemática, né? Então, quantos bilhões de pessoas não conhecem Jesus? 6 bilhões. Olha, esse número não dá para a gente imaginar, porque o Brasil todinho tem 230 milhões. Se multiplicasse por 5 vezes o Brasil, quase 5, daria ainda 1 bilhão. Olha quantos Brasis multiplicado para chegar à população da Terra, né? Então, 6 bilhões é bem impressionante. Eu não sei explicar e fazer a gente visualizar esse número, porque é muito grande. 6 bilhões de pessoas não são cristãs. 6 bilhões. Então, se a gente pensasse em dinheiro, né? Mil reais é muito dinheiro. 100 mil reais, nossa, dá para comprar. Acho que um carrão chicão é aí, hein? 100 mil multiplicado por 10, 1 milhão, não é isso? E daí ia ter que multiplicar por 1 mil para dar 1 bilhão. Aí depois ia ter que multiplicar por 8. Não dá para imaginar, né? Não sei, eu não sei. Não tem como a gente contar esse número assim, porque a gente não lida com essa quantidade, né? Mas por que eu estou falando isso? A missão primeira da igreja é ir para os pagãos. É para ir para aqueles que não conhecem Jesus. E nós vamos ver aqui, por isso que eu pedi aqui a Bíblia, porque eu acho importante nós ouvirmos da boca de Jesus essa afirmação. Então, lá no final do Evangelho, eu vou pegar aqui, é no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, anota aí uma curiosidade, né? Foi o primeiro Evangelho a ser escrito, não foi Mateus, não foi Marcos. E lá no capítulo 16, que é o último capítulo de Marcos, diz assim, versículo 15. Disse-lhes Jesus aos apóstolos. Então, ele já estava, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha aparecido aos apóstolos. E agora era o último dia, antes, na hora que ele ia subir para o céu. Não é o último dia. Quantos dias, quiz aqui para as crianças. Quantos dias Jesus ressuscitado ficou na terra? Quarenta, muito bem. E por que a Páscoa não é quarenta dias? Porque vai até Pentecostes. Aí Jesus tem a ascensão, né? Depois tem os dez dias até Pentecostes, para completar os cinquenta. A Páscoa é cinquenta porque vai até Pentecostes. Mas voltando. Então, no último dia, né? Depois da ressurreição, o quadragésimo dia. Jesus estava com os apóstolos e disse-lhes. Inde por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Lucas, Marcos, perdão, Marcos, capítulo 16, versículo 15. Continuando. O que crer e for batizado será salvo. O que, porém, não crer será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Manozearão serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Então, esses dois versículos, o 15 e o 16, do capítulo 16 de Marcos, é o resumo da missão da igreja. Então, Jesus dá esta ordem para os apóstolos. Ide por todo mundo. E isso é importante porque, na mentalidade dos judeus, a boa nova, a salvação, era só para os judeus. E nosso Senhor, Ele não pregou para os pagãos. Ele pregou só para os judeus. Inclusive, quando veio aquela mulher estrangeira pedindo a cura da filha, Ele disse, Não, não vim para você. Eu vim só para os judeus. Porque essa era a missão de Jesus. Anunciar a boa notícia aos primeiros, que eram os filhos de Abraão, os herdeiros da promessa. Só que, a partir da salvação, Jesus deu a ordem de que agora nós somos um novo povo de Deus. O povo de Deus do Antigo Testamento era um judeus. Acabou. Quem aceitou o Messias, que é Jesus, agora forma um novo povo de Deus. Da nova e eterna aliança. A primeira aliança foi a do Monte Sinai, com Moisés. E agora, a nova aliança é com Jesus. Então, vamos lá. Jesus, agora, manda os apóstolos, que até aquele momento, eles pregavam só ali para os judeus. Ele já tinha até mandado eles em missão de dois a dois. Nas aldeias, nas cidadezinhas, ali, só ali. Só que agora, Jesus diz, ide pelo mundo todo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, esta é a missão da Igreja, pregar o Evangelho a todos os habitantes da Terra. O que é crer? Aquela pessoa que acreditar e for batizado, será salvo. Então, tem duas condições. Não é só crer, como dizem os protestantes, né? Crer em Jesus. Não. Tem que crer e ser batizado. O que, porém, não crer, será condenado.